E aí DJ Guga, depois que eu conheci o Mandela, eu fiquei assim tá? Depois que eu conheci o Mandela, depois que eu vi várias piranha Depois que eu vi como ela zoa, depois que eu vi como ela se assanha Só agora que eu vi perceber, namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer Ô mulher, ô mulher, ô mulher, me separei, porra, me separei, se ligou, me separei, porra Vem xeraca, vem xeraca que meu piro tá solteiro Vem xeraca, vem xeraca que meu piro tá solteiro Hoje eu acordei tão bem Eu tenho a sensação que hoje eu vou comer alguém Eu tenho a sensação que hoje eu vou empurrar alguém Obrigado pra mulher, então eu vou dar tudo nela Fui partir uma onde é o Mandela Fui partir uma onde é o Mandela Depois que eu conheci o Mandela Depois que eu vi várias piranha Depois que eu vi como ela zoa Depois que eu vi como ela se assanha Só agora que eu vi perceber Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer Ô mulher, ô mulher, ô mulher Me separei, porra Me separei, se ligou Me separei, porra Vem xeraca, vem xeraca que meu piro tá solteiro Eu acordei tão bem Eu tenho a sensação que hoje eu vou comer alguém Eu tenho a sensação que hoje eu vou empurrar alguém Obrigado pra mulher, então eu vou dar tudo nela Fui partir uma onde é o Mandela Fui partir uma onde é o Mandela